Lá... 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 Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toa Uma noitada boa Um cinema, um botequim E se tiveres renta Aceita uma prenda Qualquer coisa sim Como uma pedra falsa Um sonho de você Ou um corte de citim E eu te farei as vontades Direi minhas verdades Sempre a Deus E te farei vaidoso Socorro Que és o maior E que me possas Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Te afasta de mim Pois já não vales nada És página virada Descartada do meu coletinho E que vai te deixar E que vai te deixar Te afasta de mim E que vai te deixar Deixa que far Parameter Margarita watching